Então, a pergunta é qual é o melhor alimento para quem tem prisão de ventre? E a resposta é não tem o melhor alimento, tem um grupo de alimentos, ok? Então vá, vamos lá. Existem alimentos ricos em fibras, aliás, os alimentos todos têm alguma quantidade de fibra, né? E o teu intestino provavelmente, existem vários motivos para ele não funcionar direito. Um deles pode ser a sua alimentação pode estar tão pobre em fibras que não sobra bolo fecal para o teu intestino mandar embora. Isso acontece por dois motivos, ou você não gosta mesmo de vegetais crus, ou não come alimentos, as frutas com casca, ou o que for, ou então você está de dieta tanto tempo que já nem consegue, ou seja, nem tem volume fecal suficiente para você fazer cocô nas vezes que você queria e está tudo bem, porque você não tem, não ingere a quantidade de comida suficiente para formar um bolo fecal e fazer cocô dia sim, dia não, por exemplo. Agora, se seu intestino está preso mesmo e você come fibras, né? Porque era essa a minha questão, você tem alimentos com fibras solúveis e insolúveis. Aquelas fibras, quando você faz um cocôzinho, comer um milho e você vê o milho na sanita, é aquela fibra ou então a chia, se você comer uma semente de chia ou a linhaça e você não moê ela, você vai ver que você não conseguiu digerir ela durante o processo de digestivo e você vai fazer junto com o seu cocô vai aquela, aquela, aquela fibra inteira, aquela semente inteira. Isso ajuda o intestino a funcionar, estimula sim porque aumenta o bolo fecal, mas essas são fibras insolúveis, tem essa função de empurrar e tal. Aí tem um vídeo legal sobre todos os tipos de fibras e a função deles, eu vou botar na descrição, não me lembro agora o nome, mas tem lá, eu explico isso mais em detalhe, mas existem alimentos, aliás, todos os alimentos têm um pouco também do outro tipo de fibra que é a fibra insolúvel, que é aquela que forma uma gosma, que aumenta, hidrata as fezes e que faz também o intestino reagir e fazer e mandar embora o cocô, que é quando você quebra a semente de linhaça, lá dentro tem uma fibrinha insolúvel, que é a fibra da maçã, que é a de dentro da maçã, do corpo da maçã, quer dizer, da polpa da maçã. São as fibras, por exemplo, a inulina da chicória, há pouco falei da inulina da chicória, é muito legal que além de fazer o intestino reagir, hidratar as fezes e o intestino fazer assim, mandar as fezes irem embora, também fazem com que as bactérias fermentem melhor essas fezes e aproveitem o conteúdo que é preciso aproveitar por isso que você comeu, né, para que as vitaminas fiquem no seu corpo. Então, a pergunta é qual é o melhor alimento para quem tem prisão de ventre? São alimentos variados, alimentos cruz, alimentos cozidos, ok? Fibras, água especialmente, se você se entupir de chia acontece exatamente isso, entope ali o cano e você então entope mesmo e é sério, por isso, se você comer mais fibras, se você inserir mais fibras na sua alimentação, você tem que pôr mais água na sua alimentação, porque aí sim você precisa, aí sim tem ali fezes moldadas, moles ou com consistência que é preciso para se mandar embora e você não ter hemorroidas e não sofrer, não ser duro, não ser ruim, ok? A prisão de ventre, ah, e tem também outra forma muito legal de você controlar e melhorar a prisão, você pergunta de alimento, eu te digo, não tem um único alimento, né, é uma série deles, é a educação, né, comer sempre nas horas certas também ajuda, muita gente tem horários irregulares e o intestino fica desregulado, se você começar a ter horários certos também dá, mas você fala, ah, minha vida não dá, outra coisa legal, caminhadas, imagina, o estimular mecanicamente quando você anda, né, e fazer massagem, porque mesmo fisicamente no intestino também reage, também ajuda o intestino a reagir e se for preguiçoso, porque tem intestino preguiçoso, o intestino mandar embora. Outra coisa legal é água com limão, uma horninha de manhã ou mesmo um chá, imagina que você gosta de quê? Chá mate, chá verde, chá de camomila, né, camomila eu diria muito calmo, né, chá de, eu gosto de chá, erva luísa, bem legal, espreme uma gotinha, mas até do camomila, espreme uma gotinha de limão no chá de manhã, por exemplo, ou de tarde ou de noite, ou seja, tenta criar uma regra, todos os dias antes de dormir eu vou tomar um cházinho de limão, um cházinho de qualquer coisa com uma gotinha, aquilo irrita o teu intestino e faz o teu intestino funcionar e mandar as fezes embora, a ideia é essa, é mesmo irritar e provocar o teu intestino e falar, ah, o que que acontece? E aí você vai para o banheiro, a ideia é essa, mas uma dica é tentar isso, tentar criar regra, tentar criar uma regra, fazer alguma atividade física mesmo que seja leve, se não conseguir fazer, é uma massagem, mas atividade física é legal não só para o intestino, mas fica lá a dica só e os alimentos, não existe o alimento, não é o alimento, é um conjunto deles e principalmente não deixar de comer, se você está de dieta há muito tempo, se calhar, provavelmente você pode não ter o volume fecal suficiente para fazer cocô tantas vezes como você quiser, né, como você quer, é isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.